e olha isso aqui meu patrão que casa louca mano eu moraria numa casa assim juro muito muito massa velho bonita né novinho né novinho aqui é uma sala de estar aqui uma sala de TV já vem com os móveis aqui é a cozinha fogãozinho pá microondas armários geladeira aqui lavanderia nossa meu parceiro que era de lazer bonita em caramba ó piscininha novinha reformou recentemente ó churrasqueirinha eu gostei da casa e nego sério é o mesmo mano é no condomínio tem piscina tem área de lazer churrasqueira tem garagem coberta dá para guardar as motos vamos conversar sobre valores aqui ó vem 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 vamos 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 ó essa aqui ó seguinte é sete pau a a a a a a a a a casa da hora pai é que não tem um estacionamento que eu cronar falou aqui é grama tem um jardim aqui ou da hora da casa né Rodrigão. Bonita, mano. Olha aí, rapaziada. Uma casa novinha. Parece que essa casa acabou de fazer. Pô! Ó, terminou lá, ô, pô! Mano, ó, a porta é... Que porta linda, mano. Ela é menor que aquela outra. Bem menor. Olha aqui, rapaziada. Churrasqueiro. Cantinho de churrasco. E a falta do Boquinha. Caralho, Boquinha, você tá em todos, viu? Aqui é pra guardar essas coisas de lavanderia. Aqui vai uma máquina de lavar. Mano, gostei. Aqui é um quarto e banheiro. Aqui é uma suíte. Aqui é uma suíte. É bom que o quarto é do lado do churrasco. Você tá deitado na cama, você abre a porta, pega uma carninha. Caralho, meu avô é do lado de uma... Mano, vamos ver. Tem dois atar? Não. Mas por que esse teto alto? Ele só fez com o teto alto? É, o teto duplo. Agora eu vi que ela é pequena mesmo. Então. Para a minha família. Foi mesmo que eu te falei. Entendi. Tem hora que não dá pra diminuir muito. Entendi. Entendeu? Não é esse quartinho de público pequeno? Não cabe uma cama de casa. Lembrou quando você na casa? Não, a casa lá é da minha família. Mas eu te trouxe exatamente pra você entender isso. A casa é boa. Só que quando você abaixa um pouco o valor, entendeu? Não consigo, tipo assim, dar mais quarto, terreno maior. Então isso aqui é pra você ter ideia do que você pode fazer, entendeu? Entendi. Aqui é o meu, tem isso melhor. Tem isso melhor. Vai ficar nessa casa. Mãe, olha, essa aqui é essa casa nova. Já vai apertando nos combos aqui, porque dá pra morar assim, tá bom? E, meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês. Aqui, mano, no canal do Lada Hornet, é o seguinte, rapaziada. Hoje eu estou indo ver, mano, a terceira casa da minha mãe, tá ligado? Vamos ver se hoje vai dar certo de eu conseguir achar uma casa nova pra minha mãe. Pra quem não tá acompanhando o vídeo da saga, eu procurando uma casa nova pra minha mãe, é o seguinte, esse mês agora, a minha mãe não vai morar mais na casa dela, certo? Só que, mano, minha mãe não consegue voltar pra casa antiga dela, até porque eu já coloquei pra alugar e já tem gente morando. Então qual que é o desafio aqui? Eu achar uma casa massa pra minha mãe, que seja um pouco mais barato que ela tá morando agora, porque, mano, aquele aluguel, meu amigo, tá gravando com toda a minha economia. Mano, cara, hein? Cara, só que, rapaziada, eu não vou deixar minha mãe na mão e, mano, eu vou achar uma casa nervosa pra minha mãe. Rodrigão já tá na casa, falou que tá com a... com a proprietária da casa lá, já conseguiu a terceira casa pra ela. E hoje a gente vai visitar essa casa, vamos ver se ela é bonita, vamos ver se ela cabe no orçamento e vamos ver também se minha mãe vai gostar, tá ligado? Não importa eu gostar da casa e depois chega na hora minha mãe não gostar. Chama, rapaziadinha, esqueça tudo, mano. Tamo aqui no site da Blaze hoje e vou mostrar pra vocês como que joga. Fechou? Lembrando que tem que ser maior de 18 anos e jogar com responsabilidade. Você vai criar uma conta aqui na Blaze, rapaziada, usando o meu código LEO2022, tá aparecendo aqui na tela pra vocês. Mano, usa, porque você usando ele você vai ganhar um bônus de até mil reais e quarenta rodadas grátis, tá bom? Só que isso só vale pra primeira conta criada. Então é isso, rapaziada, criou sua conta, tudo bonitinho. Entrou aqui no site da Blaze e você vai depositar. Clica aqui em cima, em depositar. O depósito é pelo Pix. Você vai aqui, ó, cair na hora, demorou. E o saque também, quando você ganhar o seu dinheiro, é pelo Pix e cai muito rápido. O saque da Blaze, mano, é o mais rápido que tá tendo. Retiradas rápidas e bagulho louco. Então bora lá, rapaziada, vamos jogar o Crash 2 aqui na quantia. Eu vou colocar quentinho. Comecei meu jogo, tava com 800 de banca, agora caiu pra 300, né? Então bora lá. Quanto mais subir o foguetinho lá pra Lua, lá pra Júpiter, mais multiplica meu dinheiro. Se o foguetinho estourar, explodir, eu perco o dinheiro naquela quantia. Então vai, mano. Deu 2x? Eu multipliquei meu dinheiro. Já tá bom, mano. Tirei 1.050 reais, meu parceiro. E o foguetinho tá subindo, tá subindo, muito mais. Você tá doido? Tava com 800 de banca, já tô com 1.399, rapaziada, em uma jogada. Então é isso, rapaziada. Esse aqui é o site da Blaze. Espero que vocês tenham gostado. E, mano, vem pra Blaze e vem jogar, se divertir. Vou ser maior de 18 anos aí, demorou o jogo com responsabilidade. Lembrando que o site da Blaze também tem um suporte 24 horas pra te atender caso você tenha alguma dúvida e alguma ajuda. Demorou? É isso. Agora eu vou sacar o meu dinheiro porque, mano, já fiz a boa hoje, né? É isso. Bora pro vídeo. Então, rapaziada, partiu. Tô saindo de casa aqui agora. Olha quem chegou. Sabe quem me ligou? Hã? Rodrigão. Achou a outra casa? Achou a terceira casa, pai. É brabo ou não? Mano, não sei. Ele tá lá na minha casa, mandou o endereço, falou pra ela ir lá. Vamos lá? Bora? Bora, bora, bora. Ei, favoritos. Beijo. Só na boa? Obrigado. Vamos lá, então? Vamos. Gui, tô indo lá. Se pá, eu vou conseguir a casa da minha mãe agora. Vai dar certo. Vai dar certo. Pai, pê? Isso aí. Amém. Vambora, vambora. Partiu, rapaziada. Rapaziada, vai com o camarão do coronado hoje. Vambora, rapaziada. Bora. Bonitinho, hein? Na viseira, né? Não, tô falando de você. Adivinha? Também. Vambora, rapaziada. Tem piscina? Tem piscina nessa? Mano, eu acho que tem piscina nessa, hein? Mano, eu não sei como que é a casa, o Rodrigão só falou que tá lá na frente e... e pra gente colar lá, tá ligado? Ó, esse aqui é o endereço, tá? Fechou? Fecha. Só descer ali, virar lá e... Chegar. É. Chegamos, mano. Olha só o tamanho da casa. Rapaziada, tô chegando aqui e de verdade mesmo, o Rodrigão... O bagulho é grande, meu parceiro. Fih, aqui eu vou falar um negócio pra você aqui pra estruturar a família e fazer mais. Mano, olha isso, gente. Cês não tão preparados. Rapaziada, olha só essa casa, mano. Que casa linda. Mano do céu, se tem piscina, o bagulho é um palácio. O bagulho é muito grande. Olha isso, rapaziada. É gigantesca. Mano, aqui pelo que eu tô vendo, dá de frente pro lago. Sai no lago? Sai de costa pro lago? É. É uma casa no lago, então. Caramba, velho. Olha isso aqui. Isso aqui é maior que a casa... Antiga casa dos cês do lago. Mano, muito maior. É maior, né? Olha o tamanho dessa piscina. Olha isso. Olha aqui, ó. Tem quadra de tênis ali, ó. Uma quadra de tênis. Dentro da casa. Ah, dentro da casa. Verdade. Mano, esse bagulho é muito grande, rapaziada. Muito linda, muito grande. Olha isso. Mano, olha só o tamanho dessa piscina. É uma piscina olímpica. Nunca vi uma piscina tão grande igual a essa. Mano, muito. Caramba, velho. Que louco. E parece aquelas casas, tipo... De filme. De novela, né? De novela. É mesmo? Eu acho que o aluguel não é mais barato do que você pagar lá, não. Eu só acho, tá? Eu só acho. Não, vai fazer uma coisa boa. Vamos ver. É do fundo. É arejada. A casa é muito arejada, bem aberta. Bem abertona, né? Caramba, gostei, hein? Parece uma casa de final de semana. De verdade mesmo. Não é uma casa que você aluga pra... Tipo... Você pode fazer um evento, ó. É esse? É esse? Você pode passar... Ó aqui, imagina você acordar aqui, tomar um café. Ó a bichinha ali. Caramba, é a bichinha pro lago. Ó que da hora. É onde que a gente fazia a volta de wake, lembra, Coronado? Verdade. Tipo, é o final do lago, né? O final do lago. Caramba, não sabia que era aqui, não. Não, não, velho. Caramba. E o bicho gosta de beber, igual eu, hein? Ó o tanto de garrafa. Chama. Mano, que casa louca, velho. Agora quero saber só o... Só o valor disso aqui. Mano, é muito grande. Mostrando a casa pra vocês aqui, rapaziada. Isso aqui é só a parte fora da casa. Mano, depois eu vou mostrar pra vocês a lá onde fica o tênis. Ó pra você ver, Léo. Aqui eu deixo o barco ali, gente. Aqui tudo fechadinho, ó. Saiu... Caramba, Rodrigão. É muito grande, velho. É top, né, velho? Não, é top. Eu pensei nessa casa, por quê? Além da sua família morar, você consegue trazer os seus amigos, gravar mais um conteúdo, consegue explorar um pouco mais. O valor é mais caro do que você tava procurando. Só que assim, eu falei, eu vou te mostrar, porque numa dessa você fala, meu, quer saber? Compensa, vou pegar. Pega o negócio. Entendi. É uma boa. É uma boa. Pela proposta que ele passou, é uma boa. É, tem que ver se você consegue. Se for morar a gente e minha família... Vamos morar com a sua família? Vamos morar com a minha família? Meu Deus, que caramba. Mano, é uma casa gigante. Deixa eu olhar pra baixo ali, vamos ver. Mano, dá de fundo pro lago, rapaziada. Vocês não estão entendendo. E caso, na beira do lago, é um pouquinho salgadinho. É um pouquinho salgadinho. É igual aquela casa que eu morava com os moleques. Era tipo, cara. É, é diferenciado, né? Mano, bagulho, tipo, era muito caro. Aí, rapaziada, aqui dá de fundo pro lago de verdade, ó. Aqui é o lago Igapó de Londrina. Que bonito, mano. Massa pra caramba. Deixa eu ver, eu quero saber onde que dá. Aqui, ó. Aqui dá pelo finalzinho. Aqui, ó, o lago. A nossa casa que a gente morava antiga, rapaziada, é duas pra lá, mais ou menos. Tá ligado? No lago. Rodrigo! Essa casa aqui é nervosa, meu irmão. Top demais, você tá doido. É, rapaziadinha, voltamos aqui pra cima. Mano, isso aqui é muito lindo. Segura aqui, Corona. De verdade mesmo. Parece uma casa de filme. Muito, muito massa. Ó, Renato. É. Mano, vamos subir ali a... Tênis? É uma coisa de tênis de verdade? Quanto será que deve custar uma casa dentro? Eu tô jantando uns 15. É, Rodrigo? É. 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 Ah, não. Mas se eu subir essa escada duas vezes um dia, eu vou ter o card. Mano, que é isso? Dentro da casa. Ah, não. Já tem a quadra, agora a da palentinha é a mais fácil. Então assim, aqui tem tudo que você quer, velho. De verdade, tem uns holofotes gigantão lá, né? Pode jogar de noite. A casa da sua família, dá pra deixar nessa casa. Final de semana, você pode usar ali. Então você não vai incomodar, não vai ter a privacidade. Tem a área de lazer que é cópia. É uma quadra, você corta em casa também. E a casa tem quantos quartos? Aqui? A casa, rapaziada, pra vocês entenderam, é essa parte de cima aqui, ó. Aqui é a parte de cima, só que ela tá com a... Proprietária. Com a proprietária com as coisas dentro. Aí, eu não vou passar com as coisas não é. Mas é o seguinte, a parte que me interessa é ir fora. E ali embaixo é uma parte de... É uma área de lazer, né? Ali é o seguinte, ó. Naquelas portas, ó. Tem os quartos e tem a área de lazer também. Só que é com uma extensão da casa. Então ali você pode dormir, pode deixar alguém. Então você consegue curtir ali, sem ter necessidade de vir pra essa casa. Então você consegue isolar. Você utiliza isso aqui pra família, lá pra você e a área de lazer em conjunto. Entendi. Por exemplo, aqui, ó. Tem essas luzes à noite, você pode jogar tempo. Pô, sei falar, quero fazer uma quadra de futebol aí. Eu não curto tênis, dá pra adaptar. Entendi. É verdade, hein? Colocar dois gols aqui, ó. Tirar essas redes. Jogar grama artificial. Jogar graminha. Zerou. Caramba, mano. Essa casa aqui é muito louca. Só que eu fico imaginando que essa casa é mais da hora pra nós. Sabe? Pros moleques, tipo, a próxima casa. É, que é cabulosa demais. Porque, mano, essa casa aqui, ela é muito grande. E minha mãe, ela já tava reclamando que a casa dela era muito grande. Pra limpar. Eu pensei nisso também. Só que assim, a hora que você for lá, que deu um negócio diferente. Ah, vou mostrar. Não custa nada, né? É, não custa nada. Mas você vai falar e fala, não quero. E aí, rapaziada? Você acha que essa casa daria pra minha mãe, mano? Olha isso aqui. É um palácio. É um palácio. Agora a pergunta que não quer calar. Ai, ai, ai. É a que todo mundo quer saber. Ai, 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 ai. É a que eu quero saber. Quanto que tá vindo? Quanto? Trintinho. Trinta mil? Trinta palácios. Trinta mil? Trinta pal. Acho que não vai dar não, né? Acho que não, né? Porque a outra passada, a casa dois, que vocês estão vendo aí, ela é um pouco menor. E ela é três mil, né? A casa dois. Não, aquela casa aí se compara com essa. Isso. Não se compara. Nem o valor, né? Não, é dez por cento. Aqui agrega muito, né? Localização, tudo. Na frente do lago, na frontada de esquida, pra pescada, pra descer de barco. Tem quantos quartos aqui mesmo? Aqui, né? São suítes. 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 Vocês viram, né? Vocês viram o tamanho das suítes. Caramba, rapaziada do céu. Mas, por exemplo, eu não tô descartando, mas uma quarta casa tem? Uma quarta? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Vai ter uma quarta casa. Vamos procurar, vamos procurar. Vou te mostrar antes de tudo. Rapaziada do céu, eu gostei. Tem que não gostar de um lugar desse, tá ligado? Que tem campo de tênis, uma piscina olímpica, uma casa separada da família, tá ligado? Ou se você quiser morar junto, você vai morar junto. Porque, mano, é gigantesca, velho. Olha isso aqui. Mano, tipo, olha só tudo isso aqui, tá ligado? É muito grande. E lá embaixo vocês viram que tem a parte do lago também. Só cortar a grama do muro ali, ó. Só pra cortar a grama do muro. Né? Mano, olha ali. Tem muita grama, tem muito... Paisagismo, mano. Paisagismo. Tipo, tem muito, velho. É muito verde, tá ligado? É a maior casa que eu já entrei em Londrina. Mas olha isso aqui. Eu também? Ou na vida, né? Não sei. Mas em Londrina é a maior casa que eu já entrei. Olha daqui pra lá. Imagina isso aqui, tipo, no final do dia. A pôr do sol. Nossa, minha mãe vai ficar encantada. E eu sem dinheiro. Com certeza. Bom, rapaziadinha, agora é o seguinte. Antes de descartar essa casa, eu quero falar que ela, pra minha família, não tem como dar certo, tá ligado? É porque é um valor muito, muito alto. Tipo, a casa é boa, tá ligado? Eu apresentaria essa casa pros meninos lá de casa, pra ser a nossa próxima casa, porque ela é muito grande. Ela é uma casa de youtuber, tá ligado? Ela custa 30 mil reais, pagando em 6, né? Pagando em 6 dá quanto? 5 mil. 5 mil reais pra cada um. Aí é bom. Por exemplo, ó, morasse eu, Coronado, você e mais 3, já dá pra dividir, tá ligado? Porque 5 mil reais nessa casona, compensa. Só que 30 mil reais pra mim pagar sozinho, há dois meses, 60 mil. Mas, mas um? Um ano e 300 mil. Um ano e 300 mil. Dois anos com uma Porsche. É então. Cinco anos com uma Ferrari. Tá vendo? Não dá, né? Não dá, né? Mano. Mas eu falo que o Sander ia ter uma Lamborghini fora aqui da casa. 2, 3 anos, sei lá. Rapaziadinha, eu sozinho não consigo pagar uma casa dessa, é, pra minha família, mas se Deus quiser um dia, né? Quem sabe? É, você tem outra, né, Rodrigão? Tipo, tipo, você mostrou uma da hora, que foi aquela primeira, casa 1, acho que tá ganhando ainda. A casa 1 tá ganhando. Depois, a casa 2, que foi uma germinada, que foi mais simples, mais barata, mas eu acho que não comporta a minha família. E a 3, você elevou muito nível. Você, essa 3 aqui, ela, por exemplo, comporta muito. A família da minha mãe, a minha avó também, dá pra morar pra cá, dá pra morar minhas tias, dá pra, mano, mas dá pra morar todo mundo da minha família aqui, tá ligado? Então, não tem aquele meio termo? Tipo, não tão. Vou procurar. Mesmo? Hoje eu já te mostro. Nossa, é desse jeito. Mano, então, rapaziada, eu acho que essa casa 3, ela surpreendeu todo mundo, até vocês, Eita, Chino, e eu, o meu bolso, ela surpreendeu muito. Mas, mano, vamos achar a quarta casa. Mano, uma dessas casas vai ter que ser, tá ligado? Mas essa aqui e a 2, eu já descartei, porque essa aqui é muito cara e a 2, ela é muito pequena. Então, mano, tô pela 1 e vamos ver o que o Rodrigão vai achar pra nós agora. Demorou? Rapaziada, é isso. Vou deixando esse vídeozão por aqui. Se você gostou, deixa o like e vamos em busca da casa nova da minha mãe. Mano, eu tenho certeza que vai dar certo. Eu tô gostando que vocês estão gostando do vídeo. E não deixe de comentar aí, mano, qual é a casa que você tá mais gostando. Eu gosto de saber a opinião de vocês, demorou? Então é isso. Vou deixar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou e fui. Tchau.